Eu tenho que pegar a água, tá acabando essa Que isso? Ah, é aí embaixo, né? Claro, velho Mas eu vou ficar melhor pra você descer agora Pega lá onde você fica bom Deve aqui Sobe o pé Sobe o pé, põe o pé na hip Sobe tudo logo Sobe o esquerdo Sobe o pé aqui, bota o pé aqui, o esquerdo Sobe o pé aqui, ó Pé direito aqui em cima, já atrás ele é altão mesmo Cresce pra quê? Cresce pra quê? Tô zozinho